Cada dia que se passa, esta moeda de 25 centavos que eu irei apresentar para todos vocês agrega um bom valor numismático para colecionadores e que você pode ter a oportunidade de pegar ela de troco no comércio do dia a dia por esse motivo, fique atento e não deixe esse detalhe passar despercebido temos aqui uma moeda fabricada para circulação comum aqui no nosso país pela Casa Moeda do Rio de Janeiro e temos aqui o valor monetário de 25 centavos moeda da primeira família do real que não é mais fabricada segunda família temos uma composição de aço revestido de bronze e essa moeda aqui tem uma liga metálica de aço inoxidável essas moedas cada vez que se passa se torna mais difícil de estar encontrando por esse motivo, muitos dos colecionadores que estão ensinando quando se depara com essas moedas de troco no comércio do dia a dia guarda com a esperança de uma valorização futuro próxima só que essa peça em questão no vídeo de hoje ela já agrega ótimo valor porque ela se trata de uma moeda diferenciada que é muito procurada e valorizada no mercado numismático observe que a cunhagem no seu reverso ela está comum bem diferente das outras moedas do plano real a moeda de 25 centavos a data não está no reverso as outras todas possuem a data no reverso as de 25 centavos da primeira família está no seu anverso efetua o giro no seu padrão moeda que é de cima para baixo no anverso temos aqui a figura do homem cultivando uma planta e temos a palavra Brasil identificando o país de origem e logo abaixo temos FAU 1945 a 1995 aqui temos uma moeda comemorativa aos 50 anos do aniversário da FAU uma organização em combate à fome em todo o mundo e que é bem representada em várias moedas do Brasil e também nos outros países há vários países que tem o tema da FAU em moedas circulante e aquelas que já deixou de ser circulante e essa moeda aqui ela tem uma tiragem escassa é de um milhão de unidades uma tiragem que para aqueles que estão iniciando agora para encontrar essa peça de troco no comércio do dia a dia é uma tarefa muito difícil essa peça aqui ela foi encontrada em circulação no comércio do dia a dia temos aqui um estado de conservação de MBC só que nas redes sociais você consegue adquirir essas moedas ainda no estado de conservação flor de cunho e essa diferença de estado de conservação vai ter uma grande diferença no seu valor numismático olha a diferença de uma moeda flor de cunho aqui temos uma peça que não entrou em circulação 25 centavos quando efetua o giro para o seu anverso temos a figura do homem cultivando uma planta essa peça aqui é uma moeda genuína estado de conservação FC moeda especial e aqui temos uma peça que tem excelentes valores no mercado numismático mas a MBC também tem valor considerável só que essa aqui por ser uma moeda que não circulou ela tem ótimos valores vamos conhecer as cotações de catálogo atualizado 2022 para o estado de conservação de MBC sou birba e flor de cunho e o quanto é que essas peças estão custando no mercado numismático temos aqui o catálogo amigo atualizado 2022 e o tema moeda falco temos aqui o seu ano de cunhagem 1995 e a quantidade produzida um milhão de unidades MBC de reverso comum está catalogada em R$ 30,00 soberba R$ 50,00 e uma flor de cunho R$ 90,00 temos reconhecido ela no reverso horizontal e olha para as cotações 250 MBC 550 soberba e 1.350 uma flor de cunho a diferença de um MBC para uma flor de cunho comum é de R$ 60,00 essas moedas nos dias atuais nas redes sociais a procura está muito grande por causa da moeda de R$ 0,10 essa moeda aqui ela forma um par com a moeda de R$ 1.995 de R$ 0,10 a quantidade são a mesma só que a de R$ 0,10 ela tem um valor bem acima do que essa que eu estou apresentando a de R$ 0,25 ela nesse estado de conservação de IFC nas redes sociais o seu valor comercial ele varia de R$ 60,00 até R$ 100,00 pode ter alteração tanto para mais quanto para menos já a moeda MBC que essas que você encontra recebida de troco no comércio do dia a dia assim como eu estou apresentando essa outra o seu valor comercial é de R$ 30,00 a R$ 60,00 podendo ter alteração tanto para mais quanto para menos muitos estavam vendendo essas peças aqui separadas de R$ 0,10 porque a grande maioria encontrava uma boa quantidade de R$ 0,25 e a R$ 0,10 se tornava mais difícil ainda só que hoje em dia a grande maioria dos colecionadores estão tentando encontrar de R$ 0,10 porque o par tem valor bem elevado vendido separadamente essa aqui vai ter uma queda significativa no seu valor numismático e é isso aí pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando novos vídeos for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima e aí e aí Obrigado.